Boa tarde, aqui quem fala é Samanta da GS Crochê e hoje a gente vai dando continuidade na nossa pintura. No vídeo anterior a gente parou na cabeça dela, agora a gente vai fazer a parte da face dela. Aí eu vou estar utilizando a Salmão Bebê, que é essa tinta aqui. Salmão Bebê Salmão Bebê Salmão Bebê Amém. 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 Agora a gente pega o pincel mais fino. Amém. 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 Aqui ó, a paneta feita, vou arrumar aqui. A paneta feita, vou arrumar aqui. Ficou assim. Agora, a gente vai ter que fazer a parte da sombra. Aí a parte da sombra eu vou fazer com a caneta. Com essa caneta aqui. Clope na parte da sombra. Então, do outro lado. Então, do outro lado. Do outro lado. Agora a gente vai pegar o outro tom. Que é o péssimo. Que é o péssimo. Que é o péssimo. Que é o péssimo. E o péssimo. Que é 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 o péssimo. Pronto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo vídeo. Eu vou continuar aqui no rosto. Muito obrigado. E vocês tem uma ótima tarde. Fiquem conosco.